Finalmente, boas notícias com relação à epidemia de ebola. Mais um paciente infectado pelo vírus se curou da doença. Um cinegrafista americano que deve receber alta hoje. E novos exames também confirmaram que a enfermeira espanhola internada com ebola não tem mais o vírus. Tereza Romero, primeiro caso de transmissão de ebola fora da África, teve quatro resultados negativos e está oficialmente curada. O cinegrafista Ashoka Mukpo, que trabalhava para a rede de TV NBC, pode voltar para casa ainda hoje. Os testes confirmaram que ele zerou a carga viral. Mukpo foi tratado em um hospital do estado de Nebraska e recebeu soro de um paciente americano que já havia se curado. Militantes do Estado Islâmico se apropriam de um carregamento de armas enviado pelos Estados Unidos para combatentes curdos que lutam contra o grupo radical. Rebeldes postaram mensagens sarcásticas nas redes sociais, agradecendo ao governo americano pela contribuição. O Estado Islâmico já tem outras armas americanas roubadas de soldados do Iraque. Chuvas fortes provocam inundações no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Algumas ruas e avenidas ficaram totalmente intransitáveis. Veículos ficaram presos nas águas das enchentes. Nesse estabelecimento, o teto cedeu e a água invadiu o local. Aos 93 anos, morre Benjamin Bradley, o editor do jornal Washington Post, que denunciou o escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do então presidente Richard Nixon. O jornalista morreu em casa de causas naturais. Bradley comandou o jornal de 1965 a 1991. Durante esse período, a publicação conquistou 17 Pulitzer, um dos maiores prêmios do jornalismo mundial.